Quando surge família, rapaziada, então tem notícia importante no Palmeiras? O Verdão pode perder homem importante da gestão vencedora do Verdão, Cícero Souza. Olha só, rapaziada, time do Corinthians pode fazer alteração no contrato e fazer os outros clubes perder mais de um bilhão de reais. A gente não pode esquecer que a Leila está abrindo os cofres. A previsão é de mais de 100 milhões em contratações. Palmeiras e Mirassol hoje vão falar muito dessa partida. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta! Dale, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Graças a Deus! Rapaziada, muito obrigado pela sua presença. Não esquece daquele like, de se inscrever. Leva dois segundos e de seguir a gente em todas as redes. Rapaziada, se puderem, cliquem no sininho, porque assim que eu subir uma notícia, já vai tocar no seu celular. Pessoal, esse vídeo aqui é patrocinado pela Estrela Bet, um dos sites mais seguros que você pode encontrar, que dá total certeza que você recebe a sua grana. A Estrela já coloca logo de cara um bônus de boas-vindas de 500 reais, rapaziada. Show de bola, né? Então é o seguinte, você tem bônus de 500 reais no seu primeiro depósito, você tem aí um palpite gratuito que você acertando o placar ganha uma grana em bônus, rapaziada. A Estrela patrocina o Campeonato Brasileiro, times da série A, B e C. Então tem credibilidade. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido ou dinheiro de alguma conta. E é 18 mais. Agora bora falar do verdão. Domingo, vai ter um joguinho aí, ô ô ô. Pera, pera, pera. Não, é hoje o jogo, rapaziada. Sabadão, no sabadou, né? Então hoje, às 18 horas, em Barueri, o Palmeiras enfrentou Mirassol, rapaziada. Jogo importantíssimo que já pode dar aí a classificação para o Palmeiras para a próxima fase do campeonato. Então, o jogo de hoje, rapaziada, a gente tem aquela mudança que eu comentei durante a semana, que é a saída do Gomes, a chegada do Veiga. E isso daí, o que o Abel vai fazer? Vai meter três zagueiros? Vai colocar o Naves? Vai colocar aí dois zagueiros e os laterais? O Abel pode mudar isso. E também, por causa do Veiga, como o Veiga retorna, depois daquele problema nos olhos que ele estava, o Veiga retorna para o meio campo, o Palmeiras pode perder, e deve perder, né? Um meio campo, que eu imagino que seja o Richard Rios, porque o Abel treinou dessa forma com o Richard Rios no banco e o retorno do Veiga para ter o jogador aí. Então, Gomes, com o dedo fraturado, está fora, retorno do Veiga. Essas são as mudanças. Possível escalação para hoje, rapaziada. O Everton deve permanecer. Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piqueires, Aníbal Moreno, ou então Naves. Richard Rios, ou então Naves. Zé Rafael, Veiga, Hendrick e Flaco Lopes. O Abel deve colocar esse time e torcer para o time do Verdão estar com a mira melhor do que contra o jogo do Corinthians, né? Apesar de ter sido um derby, o Palmeiras poderia ter metido uma goleada. Pelo menos, no mínimo, três gols. Poderia ter feito até quatro. Jogo, ele será transmitido pelo Paulistão Play e Casé TV, rapaziada. Lembrando que o Paulistão Play, ele acaba passando aí as imagens com atraso, né? Mas tem um comentário. E sempre um palmeirense lá. Chama a nós. E sempre um palmeirense comentando. Sempre tem um brother ali. Eu acho muito da hora. Eu fico dando uma audiência para eles. Deixo lá enquanto eu estou assistindo ali na Casé TV. E, rapaziada, a gente tem que ganhar, né? Jogo em Barueri, Palmeiras tinha vendido ontem, até ontem à tarde, 3h30 da tarde, 9.200 ingressos. Então, a tendência também é que, pelo menos, bata os 20 mil, né? Porque é complicado. Lembrando, Barueri, São Paulo, das 5h, 4h30 da tarde, chove. Ontem fiquei sem energia novamente. Eu não dei azar porque havia gravado o vídeo lá pelas 4h da tarde. Eu falei, deixa eu antecipar. Eu vi o tempo. Falei, deixa eu antecipar esse vídeo. Já fazer uma matéria legal. Porque vai acabar a força. Acabou, né? Sextou sem energia. Eita, nós. Pessoal, não posso esquecer também. Esse jogo, ele passa na Casé TV. Mas, se vocês quiserem, eu indico a Connect Plus, que eu vou deixar aqui embaixo. Junto com a Estrela Bet. Onde você pode assistir filmes, séries, jogos do Palmeiras. Todos os jogos aí importantes pelo mundo. E tudo por um preço justo, beleza? Então, cara, é programação para a família toda. E você paga merrequinha. Então, link aqui embaixo, a Connect Plus. Agora, vamos falar, rapaziada, do Corinthians, né? Esse assunto aqui que eu queria trazer é aquele que eu comentei durante a semana da Libra. A gente teve aí, então, a Leila forçando, né? Meio que falando para os clubes não ouvirem o futebol forte. Que está ao contrário da Libra ali. Que os caras estão fazendo uma... Se organizando para o Campeonato Brasileiro de 2025. Os clubes haviam aí prometido que assinariam com a Libra e com a Globo. Que iria pagar 1.3 milhões de reais. Só que o Corinthians decidiu ouvir o futebol forte. E se fizer a mudança para o futebol forte, não terá a Globo. E com isso, a rapaziada aí já avisou o pessoal da Globo. Já avisou os outros clubes. Se o Corinthians sair, a gente vai diminuir esse valor. Porque, imagina, né? Um time de massa, tudo isso. Não é um time menor que está saindo. Um clube da Série B que está saindo. O Palmeiras e o Corinthians, o Flamengo, eles estão com a Libra. Estão fazendo esse acordo. Só que agora eles vão querer aí, pelo menos o Corinthians, ouvir aí o futebol forte. Então, a gente pode ter mudanças em transmissões, mudanças em pagamentos. É bem complicado isso, viu? Eu entendo o outro lado, a empresa. Não tem jeito, cara. É a mesma coisa você perder do nada, o Palmeiras sai. Aí todo mundo fica. E aí, mano? O que a gente vai fazer? Não faz sentido, né? Tem que ter uma mudança. Então, aí, o Corinthians, mais uma vez, pode prejudicar o Palmeiras. Eita, nós. Faz parte do jogo, né, rapaziada? Vamos colocar assim. Negociação, não tem jeito. Tá sempre um pensando pro seu lado. Sempre querendo pender pro seu lado. É esse papo que a Leila fica. Não, temos que fazer aí um campeonato legal, um campeonato pra todo mundo, um campeonato forte, um campeonato isso. Ah, rapaziada, me desculpa, mas é só no papelzinho, né, que isso daí fica. A realidade é essa. Ela falou tanto de mudança no futebol, pá, fechou com a Globo. Paciência, é assim que funciona, infelizmente. Pessoal, a Leila, então, pretende aí abrir os cofres e o Palmeiras pode chegar à marca de 100 milhões de reais gastos em contratações. Recapitulando quem o Palmeiras trouxe. Caiu Paulista, Aníbal Moreno, o Rômulo, que chega após o final do campeonato paulista, Bruno Rodrigues e Lázaro. O Lázaro é empréstimo, só que o Palmeiras pagou 5 milhões de reais aí pra ter o jogador. Muita gente fala, ah, isso não é empréstimo. Não, gente, isso daí é pagamento pra ter o jogador num clube, né, você paga pelo empréstimo. Super normal, natural. É melhor isso do que você gastar 70 milhões, 50, 25, sabe, e o cara não funcionar. Aí todo mundo vai falar, pô, gastou uma fortuna e não funcionou. Pô, pega emprestado, paga uma merreca e pode ter o jogador aí. Depois, mais pra frente, a gente testando o jogador. Mas o Abel precisa pôr o jogador, né. A realidade é essa, o cara poderia ter entrado contra o Corinthians. Bom, é isso. São esses cinco jogadores. Palmeiras gastou até agora 89 milhões e 300 mil reais. Tem aí, pra chegar a marca de 10 milhões, né, 10 milhões e 700 mil é a diferença. Palmeiras ainda pretende contratar um zagueiro e um atacante, porque vai ter a saída do Hendrick. Mesmo o Flaco indo bem, a gente vai ter a saída do Hendrick. Bruno Rodrigues, lesionado, Lazaro já chegou. O Bruno Rodrigues deve ficar um bom tempo fora. Então, o cronograma do Palmeiras é esse. Lembrando que a janela de transferência aqui do futebol brasileiro termina no começo de março. Então, a gente tem até esse finalzinho aqui pra trazer jogadores, mas esses 10, 11 dias aí. E também o comecinho de março. É isso. E depois, só lá em junho vai abrir de novo. E aí, qual a sua opinião? Quem que você acha que o Verdão pode trazer pra esse final de paulista, né, que a gente vai se encaminhar aí, começo de temporada? Fechou? Bora? Então, aconteceu, né, o que a gente já esperava. Eu comentei com uma... Eu já tinha trazido um vídeo sobre isso. O pessoal falando pra mim, não, o Cicero não sai, o Cicero isso. Eu falei, gente, é o seguinte. Cada profissional é um profissional. Porque o pessoal compara muito com o João Paulo Sampaio, né, que recebeu proposta do Corinthians, do Bahia, de todo mundo. Só que o Cicero, ele tá recebendo e recebeu uma proposta da CBF. Com a chegada do Rodrigo Matos, que era do Galo, lá na CBF, ele colocou como plano A, B, C e D, E, F, G, H e J. O Cicero Souza. O Cicero já tem a proposta da CBF. O Palmeiras não vai facilitar a saída dele. Todo mundo fala, tá, carta, mas o que muda o Cicero lá? Gente, é só vocês olharem da forma que o Palmeiras tá se vendendo no mercado. Como, não sei se vocês perceberam, esses últimos vídeos institucionais do Palmeiras, aquele que fala da própria instituição, do próprio Palmeiras, que o Palmeiras divulgou, é sempre o Cicero ali trabalhando e divulgando isso. Então, ele é o cara que tá fazendo esse trabalho aí, esse meio campo, com a gente, com a imprensa, com tudo isso. Ele é um cara que trabalha em contratações também, junto com Anderson Barros. Ele é um cara importantíssimo. Não é à toa que ele tá desde 2015 no Palmeiras, vencendo desde 2015. É um cara, cara, que chegou junto com Alexandre Matos, junto com outras pessoas que são vencedores. Junto com João Paulo Sampaio também, que chegou com Alexandre Matos. O Matos, olha, ele pode ser gastão, pode ser tudo. Mas ele é um cara que sabe contratar pessoas pra trabalhar. Se enche de pessoas importantes. Pessoas que sabem trabalhar, que entregam, né? Agora, a proposta está na mão do Cicero. O Cicero vai ter que conversar com o Palmeiras, a não ser que o Palmeiras aumente o salário dele, que já é alto. Aquela coisa que vocês sabem. Coloque salário de jogador. Mas, na minha opinião, eu acho que tem um limite pra tudo. Caso ele saia, caso ele saia, eu espero que a Leila reponha essa posição, porque ela é cheia de tirar as pessoas e não repor, como fez com o marketing. O marketing de outros clubes tem 15, 20 pessoas trabalhando. O do Palmeiras tem 4 ou 5, tá? Então, as pessoas foram mandadas embora do Palmeiras, saíram e não foram repostas todas as pessoas. Tanto que, na minha opinião, eu acho o marketing do Palmeiras muito problemático. E também aí que ela não coloque nenhum conselheiro nessa posição do Cicero. Pelo amor de Deus, gente. Vai voltar, Mustafa? Porque muita gente já comentou, ó, não sei, ela pode colocar conselheiro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Vai voltar a era Mustafa. Da pior forma, que nem era a era Parmalat, porque a Parmalat, ninguém do Palmeiras cuidava. Outras pessoas cuidavam que eram competentes, que eram de empresas. Agora vai voltar esse ato aqui que a gente teve de não vencer título, de não ter nada disso? Não, né? Pelo amor de Deus, gente. San Genaro nos defenda. É isso que eu espero. Fechou, rapaziada? Pessoal, é o seguinte. Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. Um ótimo sábado. Se puderem, não esqueçam de curtir, compartilhar, jogar nos grupos, rapaziada. E se inscrever. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E avante palestra! Tadá! Tadá!